Semana passada foi anunciada a luta que tem potencial comercial para ser a maior da história do MMA. Falo de Conome Gregor, 21 vitórias e 3 derrotas, versus Kabib Nurmagomedov, 26-0, disputando o cinturão da categoria até 70 quilos no UFC 229, 6 de outubro em Las Vegas. E como em qualquer notícia que envolve o irlandês, eu sou inundado por respostas, directs, e-mails, dizendo como ele é frouxo, teve medo de dar revanche por Aldo, que é um palhaço, só chegou onde chegou por provocar e desrespeitar os outros, que é sortudo, que teve golpes de sorte, etc, etc. O erro muito comum que os fãs cometem, eu falei isso no último vídeo sobre Kobe Covington, que é confundir o lutador, o atleta, o cara que vai performar dentro do octógono, com a persona. Você não gosta do que ele representa, do que ele diz, como ele se expressa, como ele trata as pessoas, e aí você subestima e diminui as capacidades atléticas dele. Enquanto você está na posição de fã, não tem problema, contanto que você consuma e se importe, não existe má publicidade. Acontece que tem lutadores profissionais que se deixam levar pelo instinto coletivo e pela comoção pública. E esse é o intuito do vídeo, deixar para posteridade a linha de raciocínio de McGregor, que vem sendo seguida por toda a sua carreira. Só lembrando rapidinho a trajetória do McGregor no UFC. Como peso pena, ele passou pelo Max Holloway, atual campeão, Dustin Poirier, atual top 3 da categoria até 70kg, Chad Mendes, rei desafiante número 1 dos penas, e José Aldo, campeão mais longevo da categoria. O único asterisco que a gente pode botar aqui é a do Chad Mendes, que pegou a luta em cima do laço sem preparo. Mas lembrando que essas condições não foram escolhidas pelo McGregor. Ele foi chamado em cima do laço porque o José Aldo queria fazer aquela luta se machucou. E se é para chamar alguém em cima do laço, não dá para discutir que o número 2 na época era o Chad Mendes. Na sequência, enquanto era chamado de covarde por rejeitar a revanche imediata com José Aldo, ele mirou no campeão da categoria de cima, Rafael dos Andes, que para muita gente seria um desafio muito pior para ele. E a luta com Rafael dos Andes, que teve até encarada, não aconteceu porque o Rafael dos Andes se machucou. Como substituto, ele pôde escolher entre o Raya Faber, e essa informação é do próprio California Kid, que estava lutando como peso galo e estava em fim de carreira, ou o Nate Dias, que já tinha disputado o cinturão até 70kg. É um cara bem maior que o McGregor, e o McGregor ainda deu para ele mais vantagem física de lutar com 77kg. Ele perdeu o feio e dobrou a aposta. Manteve a luta com 77kg, que, repito, favorecia mais o Nate Dias, e ainda deu um campeão completo ao adversário. Na sequência, mirou em Eddie Alvarez, que era campeão dos leves, tinha acabado de nocautear o Rafael dos Andes, e, para quem não lembra, saiu do Bellator como campeão, e é um dos caras mais experientes da categoria. Eu, inclusive, apostei no Eddie Alvarez. O próximo passo foi enfrentar Floyd Mayweather, um dos maiores nomes da história do boxe, e a sua chance de ser nocauteado era de 99%. Depois disso, ainda está voltando para pegar Khabib Nurmagomedov, o atual campeão dos leves, um cara que todo mundo acha que vai limpar o chão com ele. Desculpa, mas não dá para chamar o cara de covarde. Não é, por exemplo, como o Michael Bisping, que tinha o Ronaldo Jacaré como desafiante número 1 e pediu o Dan Henderson. Tinha o Euel Romero e pediu o Jorge Sampiero. O McGregor faz o contrário, na verdade. Ele vai para o desafio mais difícil e, consequente, mais rentável que ele tem à mão. E essa é uma constante na carreira do McGregor. Quando lutava no Cage Warriors, evento irlandês, ele trabalhou para ser campeão do Pena. Quando conquistou o cinturão, já desafiou o campeão dos leves. E, quando conquistou o cinturão dos leves, já foi para o UFC. Ele não para no mesmo posto e nem dá passo atrás. Não sei se ele é megalomaníaco, tem mania de grandeza, mas ele está sempre precisando de uma conquista nova para se motivar. E, do ponto de vista psicológico, pode ser que ele crie uma narrativa que lhe dê certo conforto ou alguma vantagem. Porque, na verdade, ele está sempre assumindo a posição de desafiante, de conquistador e passando a responsabilidade para o adversário, que tem que defender um cinturão histórico no boxing ou até ter a vantagem do tamanho, como no caso do Nate Diaz. Para mim, é óbvio que ele se sente confortável nessa posição. E é claro que não deixa de ser uma estratégia. Tem muitos jogadores que preferem jogar fora de casa para não ter pressão da própria torcida. Se ele perder para o Khabib ou tivesse perdido para o Aldo, por exemplo, é o esperado. E eu digo isso tranquilamente porque eu apostei contra o McGregor em quase todas as suas lutas. Agora, ao se botar nessa posição, ele também faz com que o impacto de um eventual sucesso seja muito, muito maior. Não sou Nostradamus, nem prevejo o futuro. Mas, analisando esse padrão de comportamento, é muito claro o que vai acontecer depois do UFC 229. Se o McGregor perder para o Khabib, tenho certeza que ele vai pedir uma revanche imediata e vai conseguir, porque essa luta certamente fará números astronômicos e para o UFC isso é tudo que interessa. E se ele vencer, Khabib e Norma Gomedov esqueçam defender cinturão contra Tony Ferguson, contra Dustin Poirier. Talvez a única exceção aí seja o Nate Diaz, porque seria uma luta com 70 quilos, coisa que eles não fizeram. E como cada um já venceu uma, poderia passar limpo na rivalidade. Mas, ainda assim, acho que o mais provável é o McGregor mirar no campeão da categoria até 77 quilos, Tyron Woodley ou Darren Teele ou em Jorge St-Pierre. Mas, canato, o canadense não tem cinturão para botar na linha e talvez já com 30 e tantos anos não vai bater 70 quilos. Mas aí, meus amigos, o megalomaníaco vai fazer pressão para criarem a categoria até 74 quilos e vai conseguir. Anotem aí o que o tio Renato está falando, porque eu acho que eu não vou errar nessa. Como sempre, pessoal, essa é apenas a minha linha de raciocínio, a minha teoria sobre Konami e Gregor. O que vocês acham? Vocês discordam de mim, concordam? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Sigam o canal do Sexto Round no YouTube. Vocês estão vendo o meu esforço de lançar a resenha todo dia. Acho que mereço o joinha e a inscrição. Um grande abraço, amigos, e até a próxima.